Estamos todos aqui, tentando recomeçar. Não aconteceu nada de ruim aqui, né? Você se mudou para a Casa da Morte? Todo mundo diz que é mal-assombrada. Não, 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 não vai. A gente tem o fantasma. Eu estou falando sério. Kevin registrou com a câmera. Bora mostrar para a mamãe. Não, 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 não. O mundo inteiro se encantou com o Ernest. 3 milhões e 6 minutos? Isso é dinheiro. A rua dá um caos por causa de vocês. Jesus Cristo. Não tem graça. Meu nome é Kevin. Nossa, isso é tão maneiro. Você fala o que aconteceu com você. Ernesto! Você não lembra? Uh, um mistério. Para a gente descobrir o que aconteceu, tem que sair. Mas a ordem era prender o fantasma. Atirem nele! Me solta! Ser fora dali te fez bem. Cadê o Ernest? Oh, to the other side. Então, Frank, ele está aqui agora? Pronto para se divertir? Eu não sei. Até aают te. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri